Cleiton Lacerda, você tem uma história muito bacana, você já contou isso na internet, mas claro que aqui nós temos um público grande, né, no nosso canal está sempre em acessão, sempre crescendo e graças aos meus queridos amigos, seguidores e seguidoras. Fala pra gente como é que foi a história do teclado, você comprou o primeiro teclado, você teve que vender um animal de estimação, como é que foi isso? Conta pra gente com detalhes e pode ficar à vontade. Essa história é muito interessante, eu fico muito feliz de encontrar alguém que interessou em contar essa história mais uma vez, eu conto com muito carinho, o meu primeiro instrumento, o meu primeiro teclado, eu criei uma bezerra ali, enjeitada, que eles falam lá em Minas, é enjeitada, quer dizer que a mãe, a vaca da cria e não tem leite, aí você tem que criar o filhote na mamadeira, aí meu pai falou, olha, você vai criar, se dá certo, se não morrer, você vende pra comprar o seu primeiro teclado, e deu certo, cresceu, ficou aquela novilha bonita, aquela coisa, né, linda demais, você precisava de ver. E eu coloquei o nome de teclado, era muito interessante, aí os meus colegas vinham da escola e chamavam, teclado, teclado, e ela vinha correndo, cara. Quando foi pra vender, o pai falou, vamos fazer o seguinte, qual o preço, quanto que você quer? Eu falei, faço melhor, o senhor compra um teclado pra mim, e eu deixo essa novilha pro senhor. Aí ele, tá certo, tá feito o negócio. Ainda brincou comigo, falou, ó, tá vendo aqui? Com essa novilha aqui, eu vou comprar vários teclados desses. Falei, não tem importância, eu quero que o senhor seja vitorioso e que eu consiga o meu instrumento pra que eu possa aprender a tocar e virar um tecladista, eu queria ser um tecladista, de qualquer maneira. Tudo deu certo, Deus abençoou, e hoje estou aqui. Pra contar essa história, com nove CDs gravados, dez, né, dez CDs gravados, dois DVDs, né, e a história continua. Muito obrigado por você lembrar dessa história, que eu tenho tanta honra, tanto prazer de contar. Volta, se arrepende, vem e volta, vem viver com esse amor, que eu guardei só pra você.